Minorca A garganta é muita e a coragem é pouca São todos iguais, héteros vão ficar sem boca Falam muito as costas, mas à frente passam-me calados Não olham muito para mim e podem ficar apaixonados Eu não jogo na vossa time, não haja confusão Mas não passa muito por mim que ainda há uma revolução Quico na vossa face e ficamos aqui resolvidos Se vocês criticam-me, qualquer dia aparecem por dentro dos partidos Revolução na Zona C, aí vem a 3ª Guerra Mundial Eu sou o vosso dia, eu peço o meu enterro ao Pai Natal Agressividade no mic, volçando umas linhas Sou eu o futeu menor que acabar com as vossas vidas Tire-me agora desta vida e do meu M.A.C. Mal o primeiro dedo levantado e vemos quem manda aqui Firme-me de acima de tudo e muito respect À primeira infração leva um shot ao Trey de Cacetet Tire-me agora desta vida e do meu M.A.C. Mal o primeiro dedo levantado e vemos quem manda aqui Firme-me de acima de tudo e muito respect À primeira infração leva um shot ao Trey de Cacetet Cacetet Aqui não há amigos e apenas conhecidos Mais tarde no jornal vocês são dados como falecidos Rios-me à vontade não me chego aos calcanhares Vocês cometeram o pior erro da vossa vida e relaxar-me Quanto mais criticam mais inspiração me dão Quanto mais falam pior fica a vossa reputação Pior fica a vossa reputação M.A.C. 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 M.A.C.